Você está no Costco! A cantora Melody ganhou de presente uma Lamborghini Codirosa avaliada em 1 milhão e meio de reais, no seu aniversário de 15 anos. E isso foi notícia em todo lugar. Bom gente, é isso. Bom dia aí pra Rosalda. Gente, sério, vocês não estão entendendo? Carro maravilhoso, maravilhoso mesmo. Meu presente, né gente? E que presente, né? Quem não sabe... Posteriormente, a Anitta apareceu ao lado de uma Lamborghini Urus roxa, veículo avaliado em mais de 3 milhões de reais. Aí já viu, né? A internet criou mais uma rivalidade. A Melody não perdeu a oportunidade de dar aquela alfinetada, olha aí. Galera, eu acabei de sair do show aqui e eu tava olhando aqui o meu direct. Tem muita gente me marcando aqui que a Anitta comprou uma Lamborghini. Eu comprei ontem e ela comprou hoje. Que, né? Não pode ser uma coincidência, né gente? E tá todo mundo perguntando qual é a minha opinião sobre isso e tudo mais. Gente, o dinheiro é dela, ela compra o que ela quiser. E assim, óbvio, me copiou, né? Mas tudo bem, gente. Inspiração é tudo. Anitta, vendo a repercussão, resolveu se pronunciar. Agora há pouco nos seus stories. Gente, explicando a tour do carro pra vocês. Eu ainda não mudei de personalidade. Eu continuo pão dura. Não gastaria esse dinheiro todo num carro. Até porque eu gosto de carro. Eu gosto de carro elétrico por conta do meio ambiente. Já falei isso algumas vezes. E continuo com a personalidade que eu tenho. O que acontece foi o seguinte. Eu cheguei em casa anteontem e descobri que meu carro tava na revisão. Só que eu queria ir pra academia, ir pro salão, fazer minhas coisas. E eu amo dirigir. Eu amo dirigir. Quando eu tô em casa, assim, o que me faz sentir, assim, sei lá, livre. Sentir em casa é o fato de eu dirigir. Enfim, eu amo dirigir. Quando eu cheguei em casa, que eu tava procurando a chave do carro. E o Bruno falou, ah, não, o seu carro foi pra revisão. Aí eu fiquei louca. Pedi pra minha amiga me dar uma carona até o negócio de aluguel de carro. Cheguei lá e falei, gente, me alugou um carro aí. O primeiro que tiver pra eu sair daqui, pra eu sair agora. Então tava lá, o único carro que tinha era esse. Nessa cor, não é roxo por conta do Nubank. Não foi marketing. Foi uma coincidência mesmo. Quando saiu o carro. Eu continuo... Pão dura. Não gastaria esse dinheiro todo num carro. Continuo achando o carro elétrico melhor pela questão do meio ambiente. Da poluição. Era aquele ali, naquela cor. E foi isso. Eles até vão trocar, porque... Depois era outro que tava disponível. Enfim, amanhã já é outro carro. Eu fiz até meu carro voltar. Eu ainda... É, pelo que vimos, foi pura coincidência. Mas tem gente que pensa diferente, né não? E você, o que achou? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Agradeço a companhia de vocês. E um forte abraço! 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 Obrigado.